É nóis aí de novo, Lutense, Joe, Wesley, Roger, Jorge chegando aí na parada Que serico pra vocês agora, hein? Bem gostoso É nóis, cheguei, calma, é nóis, é nóis 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 Ó, ó, ó É nóis No certo eu deixo o meu balote Também Bicho volta O que? Bicho volta Isso aí O meu piscic Joga a bola pra cima Piscic, piscic Vai, piscic, piscic Piscic, piscic, piscic Piscic, piscic Você que não olha hoje Piscic, piscic Piscic, piscic Piscic, piscic, piscic Piscic, piscic, piscic Piscic, piscic Piscic, piscic Piscic, 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 piscic 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 E não lembra o meu botão No salão da galera Todo mundo faz o ar Vem aqui os afins e no vivo aí Quero ver, quero ver O meu papote também tem Piscicota, cadê o piscicota? Filma o piscicota, filma o piscicota O meu piscicota, piscicota, piscicota Piscicota, 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 piscicota Piscicota, 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 piscicota Piscicota, 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 piscicota Piscicota, piscicota, piscicota Piscicota, 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 piscicota Piscicota, 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 piscicota É isso aí Aí é assim, ó É assim, ó É assim, ó Valeu